Eliane sofre sem saber quando o pai dela vai conseguir uma vaga na UTI. Ela conta que o idoso de 86 anos veio da cidade de Faina com hemorragia grave para ser atendido no UGOL. Só de ver naquela cama você pode falar com ele. É muito triste. Imagens feitas por parentes de pacientes ao longo da última semana mostram o hospital lotado. Muitos esperam por atendimento em macas nos corredores. Em nota, o UGOL, onde o idoso aguarda pela UTI, disse que recebe pacientes de todo o estado, tanto por meio da regulação hospitalar quanto por demanda espontânea. No momento, a unidade atende acima da capacidade, resultando em superlotação. E por isso, alguns pacientes acabam aguardando nos corredores pela liberação dos leitos. O hospital disse ainda que, apesar disso, todos os pacientes estão recebendo atendimento e assistência da equipe multidisciplinar da unidade. Segundo a Secretaria de Saúde de Goiás, a rede pública vem registrando um aumento expressivo em atendimentos a casos de dengue e doenças respiratórias. E por isso, o número de internações também cresceu. A taxa de ocupação das vagas em UTI e leitos de enfermaria no estado está acima de 94%. Sim, o número de internações do estado está acima de 60%. Obrigado.